Pô, mas eu não quero melhorar o desempenho, eu só quero ir lá e fazer a minha caminhada, a minha corrida. A ideia é, se você melhora seu desempenho, você gasta mais energia. Então se eu gastar mais energia e seguir uma dieta certinho, eu vou gerar um déficit calórico maior. Vou fazer uma conta aqui. Então se eu faço um exercício e gasto no total do meu dia, minha dieta tem 1.600 calorias e eu gasto 2.500 calorias no final do dia. Então 900 calorias de déficit por dia. Então se eu gasto 900, pela matemática, em 10 dias eu perco 1 quilo. 1 quilo de gordura tem 9.000 calorias. Então se você gasta 900 por 10, vai dar 9.000. Pela matemática, só que o corpo não é matemática, tá? Tem várias variáveis aí. Pô, então se eu melhorar o meu desempenho, eu vou começar a gastar agora 100 calorias a mais. Caramba, mas se eu aumento isso em 7 vezes, é 700 calorias a mais na semana. Se eu aumento isso 2 semanas, 1.400 a mais, 4 semanas, 2.800 a mais. Isso porque você melhorou sua performance. Então se você não quer melhorar sua performance, e melhorar a performance é, Jeff, se eu quero só fazer, eu só faço 10 agachamentos. Tá, eu vou melhorar você agora, vou te passar a matéria-prima pra você fazer 12. É isso, tá? É isso. Melhorar a performance é você aumentar a sua intensidade no que você faz, seja o que for. Seja um pilates, seja pedalar, seja caminhar, seja dar 10 saltos na corda. Pô, só aguento 10 direto. Agora eu vou te ajudar a você fazer 12. É isso, tá? Isso que é aumento de performance. Atleta, a gente não tá falando de atleta, a gente tá falando de aumento de performance de pessoas amadores. Que sou eu, um amador.